Ah, da parada da desemulação, peraí. Ah, isso é coisa de Bloodborne, nada a ver. Sai, sai. Aqui. A base do céu atual, que é um A20S, é melhor do que um notebook. Exato, cara. Se todo celular viesse com aquela parada, what the fuck? O que esse YouTube me recomenda, véi? Ah, esse é o Chate Liberto, beleza? Ah, ouroxinha, vai se ferrar. Rap do Taos, mano, eu vou xingar muito o tio depois. Você tá ligado, né, Yato? Por que tá me recomendando isso? Aqui, o que eu fiz? Eu fiz um sync. Basicamente, sempre que ia dar load, eu fazia um sync. Eu igualava tudo, e quando começava a gameplay, eu dava outro sync. O foco era momentos de gameplay normal, momentos com telas com tremendeira, momentos de renderização rápido e momentos de renderização devagar e loads. Pra poder... Pra poder... Ô, louco, outro dia que a gente ficou até tarde lá vendo rap do Taos e coisas aleatórias. Dia do Michael Jackson. Pra poder ver a diferença de velocidade de cada coisa da simulação. Aí... Só de iniciar, tá ligado? Todos começaram ao mesmo tempo. O Wanderson utilizando o PCSX, eu utilizando o Madnaf, hein? O Habibis acredita que tava usando o Madnaf também. E o Luis jogando no console. Esse é o do... Do... Olha a diferença de velocidade. Um dia... Vai rolar ainda, cara. Final de semana. Só confia. É um momento de gameplay até normal. Mas, por exemplo, quando ele chegar ali na porta pra você ver. Olha a diferença de load. Olha a diferença de load. Faz muita diferença, cara. Aí... Nesses momentos que tem tela tremendo e coisas acontecendo assim. Muita coisa acontecendo. Ele também dava sempre umas quedas de frame assim no Madnaf. Eu sempre me incomodei demais com isso. Aí a luta com o boss. Aí depois da luta do boss pra você ver. O tempo de loading, essas coisas. Ó. Sim, é bonito, né, cara. Pensa em Pome. Cara, eu amo. Simplesmente amo. Ver... Ver e correr. A fase do... Do... Magma Dragoon. E a da Web Spider. Cara, é tão bonito ver. Os diálogos passando. A velocidade também. Sim. Peraí que não tem tantos, né. Mas ainda é bonito. Sim. O run de X2 é bonito de se ver por causa das mutretas que tu faz, cara. Ele usa muita arma, velho. Mas por isso que é difícil também. O que você quiser foi o X8. E com muito sofrimento e parte do burn... Do burn booster. Booster. Ah, a galinha de fogo, né. O pinto framejante, né. Cara, pega pra jogar, velho. Os outros Mega Mans. É realmente muito gostoso de jogar. E aproveitando, tipo... A gente, por exemplo. A nossa comunidade tem bastante pessoas que correm Mega Man. E a gente auxilia você facilmente, velho. Pra essas coisas. Eu também. É lindo, cara. Uai. PS2 tem todos os Mega Mans. Do X1 ao X6. Do X1 ao X8. Tem todos. Não é desculpa. Tentando o General. É o Load. Ah, isso aí foi por causa da tela do... Da moto pra uma renderização rápida que eu coloquei. Como ele é rápido e vai passando muita coisa pra renderizar. Aí eu coloquei lado a lado pra fazer a comparação. E mesmo assim. Por causa do emulador. O Wanderson sempre entra em qualquer fase. Muito mais rápido que todo mundo. Relaxa. É unânime. X7 é ruim. Não se force a isso. Isso pode causar problemas psicológicos. Falou, Hudson. Valeu por ter parecido, cara. E boa noite, velho. Eu fiquei muito atrás, velho. Nesse... Na fase da motinha que eu achei até estranho. Agora a parte da água, né? Aí eu coloquei de volta. Pra ver como é que ia ficar. Aí tem todo o trecho do cogumelo. Até as explosões são bastante diferentes, bicho. Mais espaços de diferença. Pra velocidade das coisas acontecendo. Eu coloquei skip mais o loading, sabe? Pra apresentação disso de mid boss. Aqui era por causa de uma renderização mais devagar. Pra ver se haveria muita diferença de velocidade. Mas nem há. Tanto que acontece basicamente as coisas ao mesmo tempo. Quer ver, ó? Sim? Sim. 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 Nunca tinha visto? O... O fixer. As vezes você comprava aquele que vem no emulador dos consoles antigos. Ah, mas tem a... Anniversary Collection que vem com todos os... Os jogos. E funciona melhor do que aquele emulador. Foz d'água em jogos nunca é bom Ah, Mega Man é de boas Com exceção do X5, é uma bosta Naron não De zero não, quer dizer Essa parte é engraçada Você vê todo mundo fazendo igual Tem vezes que eu me espanto Porque fica muito parecido com o do Luiz As coisas que eu faço Aí só na velocidade de explosão, tá vendo? Olha a diferença O que vai ser primeiro? Só de velocidade de explosão Medinaf é muito mais devagar do que o console Olha isso Tempo perdido Aí depois eu fiz todo o boss rush lá da lado Também Pra poder ver Já que tem várias renderizações Vários loadings por causa de toda vez entrar No PS2 tem como você ativar a opção fast charge Qualquer coisa assim, sabe? Que ele carrega O que ele está se referindo É rodar o jogo de PS1 Tanto no PS1 e no PS2 O Tetsuga A velocidade A diferença Tem como você ativar essa opção De ler mais rápido Mas se você ativar isso Ele desqualifica o run No PS2 Fora isso Só dá a vantagem de melhor definição, sabe? Mas Se você desativar essa opção Ele vai rodar na mesma velocidade Aí o sigma que eu estava falando Ó Desde a parte que entra Sim É que não tem atraso, né? É o console É porque não é uma emulação Então Não faz diferença ser console, sabe? Como é diretamente rodado Na programação Do sistema Não é uma emulação É Um suporte que ele realmente tem Aí ele vai rodar normalmente Agora se você for pegar Por exemplo No PS3 Que é uma emulação Uma emulação Possivelmente deve ter Eu nunca testei Pra poder ver E nunca vi testes Mas Possivelmente deve ter Porque é uma emulação Cara Isso aqui foi bizarro Foi muito igual Olha isso O do Luiz e o meu Ficou muito frame A frame Até o momento da morte Ultimamente o meu PS2 tem dado Ah, pera Eu pulei o KOF As únicas aniversárias colectivas Que eu tenho É a do KOF E a do Street Fighter Que eu nem sei Onde que tá Só lembro onde tá O do KOF Nossa Tem um monte aqui também Um monte Ultimamente no meu PS2 tem dado Um supor mais de leitura Fica dando a famosa telinha vermelha da morte E eu preciso ficar resetando Até ler o disco direto Sabe como resolvo isso sem precisar gastar? Faz o... Instala um OPL, cara A destrava do seu console é qual? Quando você liga o videogame Ele aparece escrito Matrix na tela? Alguém aí pegou a gameplay do outro Eu não Eu só Strets Isso se chama Strets otimizadas do World Record Bom, vou fazer uma run do Xebra agora, bicho Só que eu tenho que baixar o Xebra Como é que é Xebra? PS1 Emulator Vamos ver se essa merda é boa Ué, cadê o download aqui? Beleza, tu falou, velho Valeu por ter aparecido e boa noite, mano Alguns jogos é Matrix e outros é PS2 Não, sempre que você inicia o jogo Vai aparecer Matrix A não ser que você reseta Que ele não tá Dá um soft reset, não um hard reset Aí sim ele não aparece Ele aparece PS2, sabe? Mas isso quer dizer que você tem a destrava da Matrix Faz o seguinte Não é difícil É só você pesquisar na internet Como rodar jogos pelo pendrive via OPL Você vai fazer o processo pra você instalar um, digamos que instalar um programinha Que tu vai conseguir rodar jogos pelo, pelo pendrive Eu fiz isso Ele meio que vai instalar um programa no seu memory card E quando você iniciar o OPL pelo LR e tal Você vai puxar esse programa E esse programa ele vai ler o conteúdo do seu pendrive E vai rodar Não me engano a GTA San Andreas é Matrix, eu acho E vai aparecer o tutorial do Fred Mercury Joga no YouTube aí, massa Você quem? Pera aí Agora que eu tô curioso Como é que é pra pesquisar isso aí? Tutorial do Fred Mercury Cury Cara, que errado, mano Você vai observar o seu Play 2 por mais tempo Você vai ligar ele e vai deixar ele com a tampa aberta ligado por 10 minutos Aí depois de 10 minutos você vai e põe o DVD Vou fazer uma demonstração aí E aí, galerinha do YouTube Hoje eu vou passar uma dica aí pra vocês What is the fuck? Você vai ligar ele e vai deixar ele com a tampa aberta ligado por 10 minutos Aí depois de 10 minutos você vai e põe o DVD Vou fazer uma demonstração aí pra vocês verem Tá Aí, ó, meu preço aí, ó É, você vai pegar aqui, ó Abrir a tampinha E vai ligar ele Aí você vai deixar ele desse jeito aí, ó Por 10 minutos Você tem que deixar com a tampa aberta E ligado por 10 minutos Pelo aquecer Porque é lente, né? Você tem que deixar ele aquecendo aí 10 minutos aí Depois dos 10 minutos você coloca o jogo Você vai deixar ele do jeito que tá aí, ó Ligado com a tampa aberta pra cima E aquecendo aí por 10 minutos Depois dos 10 minutos você vai e coloca o... O DVD Então foi isso aí, galerinha Valeu por ter assistido o vídeo Caralho 703 mil visualizações Tem vídeo Você não viu como usar uma pele aí Eu vi ali um pendrivezão Que nem aquele PS2 das locadoras que o dono só colocava o memory card E magicamente fazia rodar o jogo Mais ou menos Mais ou menos É que isso aí vai puxar o programa Ah... Isso que... Na verdade Esse negócio, Tetsuga Se chama O poder do técnico Quando você é técnico Ou você tem que Fazer... Ah... Você Tomar conta Da parte técnica de alguma coisa Da parte De deixar aquela coisa funcionando Você tem um poder Passivo Uma habilidade passiva Que Quando você está no local Tudo funciona É basicamente Deu um problema naquela coisa A pessoa vai te chamar Porque você é o técnico Então você vai ter que ir lá Para poder arrumar Só que no momento Que você chega E vai testar Para ver se está realmente Dando problema Vai funcionar perfeitamente Essa coisa Assim Problema com Aí Basta você sair da sala Que aquela coisa Volta dar problema Como entrar no OPL Sem DVD No Do Launcher É Mane Não é possível Cara Como colocar O jogo Do Play 2 No Band Drive É o Pendrive Do Band 10 Tá ligado Bom dia Pessoal Hoje eu vou ensinar A vocês Como colocar O jogo No Band Drive Do PC 2 É meme Não é possível É meme Não é possível Cara É meme Não é possível Usar ele no Torrent Você abaixa ele No navegador Você digita Torrent Você vai e abaixa ele Aí você instala ele E vai no Torrent E joga com ele Em 11 Me dá meus 80 reais Que formatei seu Windows Amigos Basicamente isso É um técnico ETI Eu falei 11 WTF Nossa Que agonia Esse vídeo Faz o PS2 De um cara Parar de funcionar Tem que pesquisar Aqui Tem que pesquisar Aqui Aí ó Já aprende A fazer o OPL Enquanto eu instala Aqui Eu faço o chebra Funcional Estou servindo De utilidade Pública Pra você Vem nessa Negócio Que PS2 Tem PS1 PSP PS Vita Você vem aqui No PS2 Você coloca aqui PS2 Aqui em cima Aqui ó Você coloca PS2 Coloca aqui PS2 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 This is the real life Escape from reality Eu vou baixar esse aqui ó O Crash O Crash Vou baixar o Crash Crash Vou baixar o Crash Ben Drive Aí você vem Mano Eu Não dá Cara Fico imaginando um Pen Drive Assim que é o Ben 10 Tá ligado Muito louco Eu vou pegar pra fazer Algo que eu posso fazer Em casa Sem gastar Porque Você pode fazer Esse algo Mas você não vai fazer Com a mesma qualidade Que uma pessoa especializada Para fazer Por exemplo Você pode ir fazendo Um bolo Em casa Por conta própria Mas você não vai conseguir Fazer um bolo Com a mesma qualidade Que um confeiteiro Poderia fazer Entendeu? Cara é muita sacanagem Deixa o cara O cara tá tentando Ajudar o pessoal Deixa o cara Deixa o cara Mano Pra que zoar o cara Mano Cês não prestam Cês tão ligado Que cês não prestam Cês ficam dando risada Do cara Cês aperta Doland Doland? Doland? Aperta Doland Aí ó Abriu o Crash Aqui ó Crash Of 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 Crash Of 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 Caraca Eu vou Pimper Juntos com Vocês Pelas Da Mãe Abriu Torred Abriu Torred Cê deixa Os arquivos Tudinho Aqui Cê não Deleta Nenhum Não Cê deixa Os arquivos Tudinho Aqui Aí cê aperta Cê aperta Ok Aqui ó Cê aperta Ok Aí vai Já vai Tá baixando Fica imaginando Um cara De madrugada Vai assim Putz Vou dar uma passada Na Twitch Ver o que que tem Lá de interessante Sabe Aí eles tão olhando Assim no retrô Vamo ver o que que tem De interessante De retrô Tô passando Tá um cara Ó Vou fazer o download Aqui Pra colocar Jogo no pen Do bandive Ali é totalmente Aleatório Sabe Pessoal Já baixou Já percebeu Semeando Aqui ó Semeando Já baixou Aí cê clica nele Aqui ó E pega Excluir O cara tá com Modo de segurança Pra não pegar Vírus Exatamente Nossa Eu lembrei De uma aula Minha Na faculdade Que puta Que pariu Vai lá Anotar o seu Dolante A minha professora Falando que Para Não Uma forma De deixar Os arquivos Muito seguros É você deixar A pasta Invisível Caralho A gente zoa Isso até Hoje Cara Essa professora Velho Um curso De análise Desenvolvimento De sistemas 300 de que Exatamente Como não pegar Vírus Quando for baixar Um jogo Em qualquer coisa Use o Catapimbas De um Adblock E aí E aí Cadê O O ADS Que apareceu Quando você entrou Aqui não vai aparecer Então não use ADS ADS não O O Adblock Ajude A gente a comprar O nosso pão Free ADS Eu Usava Chrome O cara No Linux Quando ele Tava Na Exército A gente Fazia Distribuição De Linux Nas Máquinas Porque Ele Tinha Uma Melhor Compartibilidade Pro Debo Para Pro Mint Que a gente Utilizava Que era Uma Distribuição Que vinha Da série Do Ubuntu Então Era mais leve Do Ubuntu Do Ubuntu Ubuntu Umbuntu Do Máu E Abrir Do It Bicho Piruleta Vixe Tatsuga, isso é big deal, você tá ligado, né? Tu deixa, tu exclui a pasta Aí quando você quiser ver um arquivo Você não quer que ninguém descubra Aí você vai lá na lixeira, recupera, vê o arquivo Depois você coloca ela de volta na lixeira Ninguém nunca vai perceber Ninguém nunca vai descobrir que seus porno estão na lixeira, cara Big deal, cara Aí você põe mais um pingo ali, ó Depois lá, renomear lá Aí você põe um pingo Mas esse cromel do bairro é aqui Big brain Pois é, cara Aí você põe o pingo na frente, tá vendo aqui, ó Sluz 2015 Ó, 215 403 Crash Aí você tem que pôr o código na frente aqui, ó Você vai ter que pôr o código na frente do jogo aqui, ó Vou pôr o renomear aqui pra você ver Aí ó, você tem que pôr o O código na frente aí, ó Sluz 215 Eu não consigo abrir a porra do jogo dos dois do na jeba aqui, sei lá qual que eu não lembro. Eu tenho quase certeza que ele viu um tutorial e quis fazer a versão dele, eu estou reclamando do emulador aqui, outras coisas, o álbum do Lurk a partir de hoje eu vou chamar carinhosamente de Jeba. Agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, eu estava cego, mas agora estou enxergando, mais um caso encerrado do Lurk a partir de hoje eu vou chamar carinhosamente de Jeba. Recortar, só pegar e recortar se não copiar, recortar. Tá, deixa eu tirar esse cara fazendo, antes que eu leve um strike dele por compartilhar conteúdo dele aqui, sei lá. Eu achei que só eu que estava agoniando com isso. Mano, como que eu uso esse chebra, velho, na moral mesmo? Os caras estão tudo, não é amor no mouse, é som da captura, sabe? Aí ativou tipo som de captura e coisa do mouse, aí fica fazendo esse barulho desgraçado. Isso é a verdadeira vida. Roda essa merda. Peraí, deve estar faltando alguma... Aí vamos ver aqui, ó. Como baixar chebra. Eu ia falar isso de Bebe, que apareceu uma criancinha com o microfone estourado ensinando a instalar o remunerador. E realmente apareceu? Ah não, velho. Não, é que quando eu fico em silêncio ele some mesmo. É a compressão de áudio. Tá vendo, ó. E essa é uma das verdades do universo. Não importa qual seja o problema que você tenha, qual seja a dúvida. Vai ter alguma criança de 5 anos, de 8 anos que vai ter feito o tutorial no YouTube com o microfone estourado resolvendo esse problema. Não importa qual seja. E a outra é que não importa o quão bem você faça algo. Tem um japa que vai fazer melhor que você. Aí vai. Onde está localizado. É o que eu baixei para vocês. O emulador. Só que eu já tenho um emulador. Coisa que está aqui no jogo. Lembrando, quando você for extrair o jogo. Eu quero ver onde você meteu a Bios. Vale open set your own image. Ah, tá. Entendeu. Vale open set your own image. 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 Beio. Oh, Lewis conseguiu passar o japa. Mas e o... Pior né. Lewis é o hackzão véi. Mas pode ser que o Japa volte a passar O Nero ele ainda corre? Ele parou, não, ele parou de correr né Então, infelizmente Ele fazia Celeste Ah, eu fiquei sabendo que ele tava fazendo duas coisas só Mas o Mega Man em si ele parou Cadê a desgraça do Biswalk? Será que agora vai? Rafaela? Mas que porra, bicho Não tá entendendo nada Só tô vendo a live mesmo A gente tá falando de runners e speedrunners E top 1s do mundo Sobre runs de Mega Man X3 É, o Luiz Miguel, ele é um brasileiro Que ele corre Mega Man X É, Mega Man, eu falo que é X em geral Entre outros jogos E ele conseguiu o World Record O recorde mundial do Mega Man X3 Quem tinha esse recorde mundial antes Do Mega Man X3 no console Era um japonês chamado Nero É, disso que a gente tá discutindo Escape from reality Ou seja, essa live já não faz mais sentido algum Pra falar a verdade, né? Mano, eu não tô conseguindo fazer essa desgraça ali A mordida Bills, véi Essas crianças são realmente o futuro do país Literalmente, né, cara? Mas a gente tem isso ali do lado É, tava tocando a maratona Ah, bora Ô caramba, dá pra assistir Próximo não, aqui Enquanto eu faço rodar essa merda Próximo não, aqui Cara, essa imagem é maravilhosa demais, cara Esse GIF Esse outro burguês que consegue fazer live Com um monte de coisa aberta E eu aqui consegui jogar Roblox com o Discord aberto Eu já falei, cara É só você começar a vender pack do pé Ah, não, pera Você não pode Isso é a menor idade Então... Trafic pack do pé dos outros, véi GG A melhor massa é o do Staff Roll desse game Qual que é mesmo? Que eu já até esqueci Não roda porra deste jogo Tô maluco Foda-se O horário me permite Eu falar quanto palavrão quiser Então deixa eu ser feliz Realmente eu esqueci, véi Deixa eu ver qual que é Eu gosto pra caramba Essa do Vavá, véi Essa do Vavá é bom demais Ah, então tá certo Eu tava na cabeça Que você sei que era do X2 Ou é a mesma? Ou eu tô viajando? Agora eu gosto pra caralho Que ele pega lá no meu fundo de nostalgia também É essa, cara Essa aqui é maravilhosa Vou gastar dinheiro Ganhar dinheiro Deitando o E-Girls na porrada Cara, até hoje Eu não sei Que de que caralhos é E-Girls Que diabo que é isso, cara É só não falar a palavra Megazord da live Que é banido Eiii Tá Ô Tatsuga Se você não comenta essas porra Se você não quer que o Kusuma Fala pra não ser banido, cara Porque ele vai ler Foi exalta e vai dar merda E-Girls é aquelas meninas de Tik Tok Também não entendo o que é Tik Tok Então eu só aceito Tik Tok é outra coisa Que eu acho que é jovem demais pra mim, sabe? Aquilo lá eu não compreendo, cara É quando eu vejo o Tik Tok Que eu acho que o mundo acabou, véi Que puta Esquece, cara Já era Coronado chegou For tarde, sabe? Ah, fela da Mãe Eu tinha que vir por aqui Pra poder Configurar essa bosta Bum, 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 bum É basicamente a mesma coisa Que a maquia e o bagará E fazem gados na internet Garotas que fazem gados na internet Pronto Se fazendo por base da popularidade Por qualquer merda aleatória Agora com vocês Agora com vocês Eu tô felizão, cara Com qualquer OST de X3 aqui A gente só vai Quem sabe um dia, Tatsuga Quem sabe um dia Não dá, cara Vai fazer uns Pitbox muito louco, cara Com as músicas do X3 É difícil aguentar Ô, Fixer Você já viu a OST Do Mega Man X Corrupted? Puta é maravilhosa, cara Não, vou colocar agora Eu mal conheço Essas músicas do X8 Cara, Dominic é foda É foda Dominic é foda Você já viu as músicas Que ele fez pro Pro Blazing Chrome Também é muito boa, velho Esse Corrupted Que a gente tá falando Ô, Tatsuga Na verdade é um fangame Que está sendo feito Por uma pessoa Que é o JKB Ele Tá desenvolvendo ele sozinho De certo modo Mas na parte gráfica Tem o Voltbox Trabalhando Na parte da trilha sonora Foi o Dominic de Mark Entre outras coisas E, cara Tá incrível Simplesmente Tá incrível o jogo O que tá ficando E a trilha sonora É maravilhoso Eu já escutei Todas vezes Essas músicas, bicho Não, não quero 30 minutos Não Ah, já toma aqui Então Não foda-se Aqui Essa é você Que eu quero Vou explicar mais uma Que é uma playlist Feita pelo JKB Essa é a antiga Da base Essa aqui é a versão antiga Versão antiga A música do Zero Eu também Eu também Fixe Eu também Eu sou uma pessoa Que tem Todas as lives Do JKB E Eu meio que já Decorei Basicamente Tudo que ele já fez No jogo E eu já decorei O mapa do jogo Mesmo não tendo jogado Aham Cara É sempre estranho Quando você escuta O JKB falando Em português Cara Na moral mesmo É muito estranho O maravilhoso Foi aquele outro dia Eu não lembro Qual live que foi Apareceu um cara Comentando Falando pra ele JKB Cara Tu tem que Tu não pode Lançar esse jogo Até esse É Agora não Cara Porque Se você lançar isso Eu não vou conseguir Estudar pro Enem Aí ele parou Se leu isso aí Aí do nada Ele solta um Vai estudar Vagabundo Direto ele solta umas Do nada Tipo em português Aí você fica É bizarro Ele falando em português Eu também Tatsuga É Cara Mas eu já me inspirei Em fazer umas músicas Por causa do Dominique O problema é que Eu não sei tocar Cliparam velho Eu vou ver se encontra Aqui Pera aí O Gui ele clipou Eu vou ter que mudar Após do Retro pra Justice Chatting Já Cara Que eu só tô aqui Viajando mesmo Essa música Eu adoro Cara Não essa A outra Eu acho Bem tranquila Sabe Agora vamos ver se eu encontro O clipe Porque tem muito Clipe que é feito É isso aqui É isso aqui É isso aqui O melhor do JKB Games falando em português, deixa eu ver. O melhor do JKB Games falando em português, deixa eu ver. O melhor do JKB Games falando em português, deixa eu ver. O melhor do JKB Games falando em português, deixa eu ver. Ele aparentemente é fluente e fala até que bem. E aparece muito BR também, ali na live então. Agora o do vai estudar vagabundo eu não vou encontrar não, bicho. Aqui achei, vai estudar vagabundo. Ah, deve ter estudado aqui, sei lá. É que ele é programador, acredito. E o Brasil é um dos expoentes que importam bastante programadores. O Brasil tem uma boa base estabelecida disso. E... Sei lá, ele deve ter trabalhado em alguma empresa aqui que... Ou estudo, não sei. Ah, mas acho que aqui é só vai estudar vagabundo. Trabalha com mais calma, porque se lançar um jogo antes do ENEM, tá ferrado. Pipi. Vai estudar vagabundo. Basicamente... É... JKB, trabalha com mais calma aí, porque se lançar isso antes do ENEM eu tô ferrado. Ai, pera... Vai estudar vagabundo. Vai estudar vagabundo. Ei, Jujinho que nunca sai. A última dev... Ele tava fazendo... Colocando... O... Axel the Red. No jogo. E ficou 12 horas, cara. Eu acordei tipo... No... No domingo deu... Ué... Linda tá em live? No domingo não, no sábado. Vai estudar vagabundo. Cara, é muito engraçado quando do nada eles soltam um... Um... PT-BR, véi. Ok. Eu vou adicionar isso aqui, né? Ah, eu entendo, mas... É aquilo, né? Só o quem tá programando que realmente entende o código. Mas todo o processo eu entendo. Eu gosto de ficar observando. Até isso. Enquanto isso, eu ainda não consegui fazer rodar a merda do... Debolador. Bem-vindo ao mundo dos programadores, Tetsuga. Bem-vindo ao mundo dos programadores. Isso... Se você ferrar um programador, vai ser o que você mais vai fazer. A... Midi Boss? Ou a Boss Boss mesmo? É... Isso... Não há um sete... É... Não há um setembro. Quero passar algo nesse exemplo. Que legal.. Não há um setembro. Mas eu não sei empreguiço. Cara... Eu... Eu faço faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, então... Boas boas, né? Essa aqui, né? E aí Agora você também dá do... Nube de boss O bom é que esse jogo tem muito conteúdo O ruim é que ele tem muito conteúdo É que ele tá muito vicioso, sabe? Projetos Nega, esses dois dias da minha vida Dois dias Tetsuga, dois dias Dois dias Você é uma pessoa muito Muito otimista Mas muito otimista Dois dias Dois dias você vai ficar fazendo um boneco O conceito dele Pra programar um boneco Vai demorar tanto tempo, bicho Cara, o Mega Man, cara O Mega Man tem bastante essa pegada rock, sabe? E eles conseguiram absorver bem Outra que eu gosto pra caramba É esse aqui E eu gosto também dos desenhos da Mini Climark Cara, nas Thumbies Cara, eu acho muito da hora Tchau 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 Ah, Mega Mexico, que pena que a gente nunca vai poder jogar em vida, hein? Só pra te deixar ainda mais desesperançoso do projeto, o... O Fixer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem que tirar o Drive, porque Drive pode aparecer coisas que não deveriam aparecer. Essa é a tabela de coisas concluídas do... Corrupted. É isso que já tá concluído. Ué, tem também. Ah, está em outro... É por causa que tem umas imagens na minha cara e é pra não aparecer. Faz sentido, Tatsuga. Faz sentido. Faz sentido. O cara tem mais idade que você. Deve sair uns 20 anos antes da morte. Exato. É, faz sentido, cara. Porque o cara tem que estar vivo. Então... É, faz sentido. É... Mas enfim. Ah... Como que vai funcionar esse negócio do... Funciona essa tabela. Aqui, nessa linha, temos cada área. Essas áreas aqui. Junk... Junk... Junkyard. Mines, Power Plants e tal. Essas aqui são as fases, de entre aspas, porque ele é um semi-metrodivane, digamos assim. Funcionaria mais ou menos como funciona o The Messenger. Ah... Essas seriam as fases, fases. Meio que quando você entra, ela segue de uma forma mais linear, como uma fase em si. Essas áreas são... Áreas intermediárias que ligam uma área a outra. Florestas, cavernas, montanhas... Ah... Os mares... Ah... A rodovia e o... E a base dos Hunters. Ah... E aqui são as intros stages, que tem 3 stages diferentes, a do X e a do 0. Ah... A virou stage, que eu não sei de diabo o que é isso. Ah... E a... A torre, que seria o segundo stage, que são as telas finais. Música... Aqui, a gente tem o layout. Ah... Todo o... Designing dela, digamos assim. Música... Ah... Os tiles, que é o visual... Da... Das fases. Ah... O visual de... Fungo. Os inimigos da fase. Os mini bosses. E os bosses das fases. Ah... E aqui... São... É que cada nível de dificuldade... Tem cada nível de dificuldade, ele vai apresentar certas coisas na fase. E tem um efeito final 4, que eu já vou explicar depois. Que aí é... Ah... No nível de dificuldade, a class. Ah... Os enforços, tipo... Aumentando a dificuldade, algumas pontes específicos. Ah... O... Sentinelas... Ah... E aqui... São os efeitos... Do... Final 4. Música... O que esse efeito do Final 4? Música... Tá ligado esse negócio dos... Música... Música... Tá ligado aquele negócio do Mega Man X? De... Você matou um boss... Por exemplo, no Mega Man X1. Você mata o Storm Eagle e isso afeta na fase do... O Spark Mandrill. Você mata o... Octopus e isso enche de água na fase do... Steam Camelion. Funciona mais ou menos dessa forma. Só que ela funciona de uma forma mais... Mega Man X6. Onde ele causa efetivamente um efeito. Digamos assim. Que pode... Que vai dificultar a fase. Ahn... Cada boss... Nesse jogo... Eles estão... Como assim como todos os jogos... Eles estão ali para cumprir um objetivo. Música... Você escolhe qual dos 4... De acordo com o caminho que você vai seguindo... Você vai enfrentar. E depois que você matar 4 dos bosses... Os 4 que sobraram... Vão ter cumprido esse objetivo. Então isso vai aplicar efeito nas fases. Na... Nos mapas. Ahn... A... Final 4 do... Do... Scorpion. Que é tipo... Ele vai tirar a iluminação... Da... Das coisas. Deixar escuro e coisas do gênero. Ahn... Ahn... Do... Final 4 do... Hortzin. Que meio que aumenta... Coloca água em certas partes... E... E mais... Outros tipos de inimigos. Ahn... As do... A do... 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 Vulpex. Ele meio que... Coloca... Tipo buracos negros... Que vão ficar spawnando inimigos... Em diferentes pontos do mapa. Ahn... O... Starfish. Ele... Coloca... A... Aumenta a dificuldade dos midboss. Mato de pedra... E não tem mais vulcão no jogo. Easy. É... Stonks cara. Total isso. A do... Pulfer... Ahn... Que... Mais água. Só que eu acho que uma era... Não. Eu falei água né. O outro era tempestade e... Inimigos. Tipo... Chuver em tantas partes. Vento. Essas coisas. Não. Ele tá tendo uma aplicação legal. Ahn... Já vi várias formas... Aplicadas ali. Ele tá tendo um trabalho interessante disso. E... O do... Mosquito. Que meio que... Ele... É um mosquito que aparece... Em certos pontos que ele bufa inimigos próximos. Tipo aqueles bichinhos no X8 sabe. Ahn... Quando você vai... Ahn... Aí depois... Ahn... Ele mudou um pouco. Antes tinha outras coisas aqui. Tipo cada classe. Cada nível de dificuldade. Agora não tá mais aqui. Os níveis de dificuldade. Cada nível de dificuldade... O A... Se não me engano é... A... S... Aí depois... Como é que era o nome das classes? Eu não lembro. Enfim. Ahn... É... Na classe Sigma. Meio que... Quando você começa o jogo. Todas as Final Forces já vai ter ativado. Então ele precisa já... Já ter ativado essas coisas. E... Das outras... Níveis de dificuldade. Tem que colocar inimigos diferentes. Posicionamentos diferentes. Inimigos mais fortes. Uma programação diferente. Principalmente. E principalmente no caso do Sigma Class. Os bosses. Ele tem mais padrões de ataque. Ahn... Eles ficam mais... Full putaço também. Ahn... Parte disso. Ele já tava indo desenvolvendo isso. Fora que... Além disso. Ele tem os combos de amarduras. Pra mim o Mega Man 3D é daquele jeito. Não desce. Eu tenho que... Rejogar pra ver ainda. Ahn... Mais esponjas. Mais esponjas. Ah bicho. O cara... O cara fez três fases. O cara não fez o opening stage ainda velho. Ele não terminou o opening stage. E você quer que o cara faz o final stage? Aí fudeu bicho. Fora isso. Ahn... Tem o sistema de combo... Os sistemas de combos do jogo. Por exemplo. Ahn... Tem um sistema de levels. E que esses levels vão ser aplicados. Pra você conseguir novas habilidades. A parte dos bosses. Das habilidades que os bosses já dão. Ahn... E... Cada parte de amardura. Ela pode ser combada com diferentes partes. E cada combinação gera um buff. Diferente. Ahn... Pela combinação de amardura. E... Aí já tem várias amarduras. Tem a Hydra. Tem a... A Phoenix. A First. Second. Third. Ahn... A Fourth. Eles não colocaram... Não colocou. Colocou a Blade. Colocou a Falcon. Ahn... Tem a Ultimate. A Ultimate da Corrupted. Mas ele não colocou a Shadow. Que eu queria que ele colocasse a Shadow. Mas colocou a merda da Blade. Que eu detesto. Ahn... E cada parte da amardura. Você pode combar. Tem a... As Hide Armour. Também. É... Combável. Cada... Parte da Hide Armour. Você comba e faz... Diferentes tipos de Mecha. O Zero. Tem diferentes tipos de... Amarduras. Digamos assim. Que tem o Zero. O Viro... O... O Viro Zero. E o Black Zero. O Black Zero. Ele tem as habilidades do X5. O Viro Zero. Tem outras habilidades. Diferentes do Zero normal ainda. E... Com os Levels. O Zero pode comprar habilidades diferentes. E... Dependendo do nível que você compra. Ele tem combos diferentes. Por exemplo. Se eu combar aquela habilidade com a outra. Vai dar um golpe diferente. Sabe? Que vai dar para usar a Buster do X2. Com o Dash do X3. Aí vira Zero. Tá... Tá muito hora. Sim. Ficou da hora. Basicamente. Itatsuga. De poder escolher. E... Só que... Ela é ainda mais limitada. Né? Ahn... E... Também tem... A... A Cynthia. Que é uma personagem própria do jogo. A Cynthia. Ela... Lembra um pouco o Axel. Ela utiliza uma pistola. E ela utiliza uma espada também. Só que a espada não tem tanta versatilidade como a do Zero. Ahn... E a pistola dela. Trabalha com módulos. Ela pode equipar até dois módulos por vez. E... Por exemplo. Um módulo que deixa com tiro laser. Um módulo que deixa com tiro laser e escudo. Ahn... E você comba esses módulos diferente. E cada módulo gera algum tipo de habilidade diferente da arma. Ahn... E aí que tá cara. É muita coisa. O bom é que toda a estrutura já tá feita. A jogabilidade já tá funcionando. Quando... Ele fez a conversão... Ele trocou de engine agora. E essa engine... Ele já fez toda a conversão completa. Quase completa. Tem alguns glitches ainda pra consertar. Ahn... Toda... Todas as armaduras. Toda a jogabilidade base. Do Zero. Do Axe. Da Cynthia. Já tá feita. Os inimigos. Colisão. Tals. Ahn... Todo o conceito já tá feito. Então agora é só desenvolvimento de leve design. Por isso... É... Podemos dizer que já foram 60% prontos. Sabe? Tem um fangame da hora fazendo... Sendo feito... Pelo Game Maker. Chama Mega Man X Engine. Deixa eu ver. Esse eu acho que eu não conheço. Nossa que legal. A partir do X7. Eu penso em fazer um remake do... X... Ahn... Do... Do X6 cara. Eu tenho muita vontade de fazer um remake do X6. Do X6 carног. Do X6 cara. Do X6. Do X6. Ofertar o X6. Do X6. Do X6. É isso daí. O X9. Do X6. Ahn... É que eu sempre... Eu costumo deixar bastante o X6... Com a X6. Outras coisas. sabe não to caçando aqui Vamos ver a tua mesa. esse não é que eu me lembro um pouco o maverick fury o maverick fury é o do br tem maioria foi o maverick heart não acho que o maverick wars que é do br todo mundo resolveu pegar esse sprite bicho o maverick fury é um mexicano se não me engano alguma coisa assim tá ficando legal também mas ele colocou aquela merda do x8 de farm de metal cara e putz é isso que eu tô falando ó é ouvir o best ali é esse aqui a internet o que tá ficando bem interessante até o jogo ele colocou o dynamon também o ai olha lá eles receberam a caixa eu não vejo a hora de ver a minha caixa chegar para fazer o mesmo o 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 eu tô gostando do combate cara olha isso velho o o o o o não sei pra mim esses jogos longos dão sono pra mim jogar no console é mas aí que tá porque especificamente jogar em console é esse que é o ponto o 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 esse aqui nossa esse aqui ficou maravilhoso do gravity beetle como é o festival de música perfeito pois é mas aí se envolve outros fatores o tetsuga não necessariamente nessa conversão direta porque os valores das coisas vão ser com base no salário médio da população mundial que da população do país que você vai nivelar por baixo para que seja acessível de certa forma a todos que por exemplo você pode ser o cara que trabalha no fast food se o salário dele foi muito alto a isso vai se refletir diretamente no produto porque para pagar a estrutura do do negócio então não enfim é nivelamento de renda distribuída o 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 é otimizado e feito todo o seu processamento para isso então você nunca vai ter o problema de aquele jogo vai rodar meio merda na minha máquina sabe então os os jogos são caros no console no pc já tem as promoçãozinha e tem aquelas tinha assim marota a a a a a a a a a da a a a a a a a não seja apenas jogar, por exemplo, sei lá, se é editor de vídeo, você faz trabalhos gráficos, programador, foda-se, o que for, aí faz um sentido de vestimento, porque você vai ter outras utilidades, além de apenas lazer, então é um vestimento e não apenas um, um, sabe, não é apenas um passivo. Você tem um ponto, Fixer, você tem um ponto muito forte. No PC dá para utilizar mods de gostos duvidosos. Pois é, esse mod do Malilopony no meu score não me deixa mentir. Caraca, que triste, esse foi o último vídeo do cara, velho. Não, mas aí você pode fazer isso pelo console? Surprise, moda-foca. Pode fazer pelo console, você pode fazer pelo celular. Mas qual a vantagem do CD? É, você tem um CD. Literalmente isso. Ah, para pessoas como eu que gostam de colecionar, eu sempre vou dar preferência para o CD. Mas para outras pessoas que só querem jogar, whatever. Mas... Tem um outro ponto de... Se você tem a parada digital que depende de um servidor, por exemplo, o PCN, você depende de um servidor. A partir do momento que ele perdeu o suporte, você perdeu tudo aquilo que você comprou, sabe? Mas... Mas... Agora eu perdi até o que eu vou estar falando. O que eu estou falando? Ah. De mídia. Mas, por exemplo, o PS3. Uma hora ele vai perder completamente a compatibilidade daquilo que eu, sei lá, eu tenho uns 200 jogos no PS3. E aí, no digital, e aí? O que vai acontecer com ele? O que é para pesquisar? Como rodar jogos no PS2 pelo pendrive via OPL. Poser. 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 Você vê que o negócio está errado na gameplay de fundo, Fixer? Quando o cara chega aqui, sem nada de amargura. Com a vida completa. Com esse meca. E tentando pegar o upgrade sem amargura. E ainda acha que está bugado. O pior que é engraçado, velho. Tu vê esses gameplays de fundo. Você sempre... A gente que... Principalmente a gente que corre, cara. A gente conhece o jogo de torta direita. A gente sabe cada pixel do jogo. E você sempre encontra incoerências e inconsistência nessas gameplays. Mas inconsistência muito bizarra. Eu acho que não. Eu acho que foi a habilidade mesmo, Fixer. Eu acho que foi a habilidade. Ele estava numa forma que é impossível você conseguir normalmente. O Totsubi. O Legacy Collection, né? É esse mesmo vídeo do Legacy Collection? Eu fixe. Eu já vi. Caraca. Aquilo lá dói no fundo da alma. Eu tive que assistir em três partes. Porque eu não estava aguentando. Não acho que qualquer pessoa que joga o mínimo do jogo, cara. Mas estava triste. A ideia de pegar os subscrever os comandos e o like do vídeo. Eu informo. Eu queria que eles me desculpem. Eu queria que eles me desculpem. O que mais que eu tinha visto que estava jogando o Mega Man, cara? Que foi de derreter os olhos. Não. O problema do BR crescido, cara. Não é simplesmente jogar igual o meu irmão. Caraca. O que está acontecendo? É que... A cada dois passos, ele falava. Nossa. Eu jogava muito isso quando era mais novo. Eu era muito viciado. Nossa. Eu sou fãzaço de Mega Man. Aí não sabe nem carregar o tiro. Nem dá dash, cara. A porra do cara não dá dash, velho. Não tem nada pior. É tipo... Está no mesmo nível. Pessoas que jogam o Mega Man e não dão dash. E pessoas que vão jogar Sonic e ficam parando para pegar os anéis. Sempre. Então, velho. Está simplesmente no tutorial do jogo. Quem era que eu estava vendo mesmo, velho? Que jogava igual um animal. X6 é para criar caráter, cara. Aí não vale, porra. Cara, eu devia ter mudado essa live para Just Chat em há tanto tempo. Que eu só estou viajando aqui. 5 e 10 da manhã, caraca. A gente falou pra caramba coisas aleatórias sem sentido. Enfim, vamos encerrar por aqui. E eu tenho que aprender a configurar essa merda desse Xebra. Fazer a run com ela. E eu não deveria ter feito essa live tão longa porque eu ia... Usar essa... Eu ia baixar isso aqui a partir da gameplay. Do Beast Rock para poder fazer o Sync depois. Holy Sh**. Enfim. Obrigado a todos que assistiram. Não esperava nem que apareça alguém a hora que eu comecei a live. Era só fazer uma lãzinha rápida mesmo. Mas, de qualquer forma, agradeço. Fixer. Tatsuga. Yato. F0. O Evolução. Poké Maníaco. Pedro. Hudson. Mas, todo mundo que apareceu, os desgraçados que não dormem, saudosa. Cês têm que dormir os seus bandos de animal. Aí, cês ficam desse jeito. Parecendo eu. Faz tempo que eu não faço esse tipo de série, hein, Tatsuga. Agora, eu não faço mais esse aleatório das aleatórias. Mas, eu fiz outro agora. Que é o Randomizer. Que é, eu sortei um jogo aleatório da minha biblioteca. Cê viu que eu tenho coisa pra caramba. Tem uns 800 jogos. Sei lá, uns 500 jogos. De, em tudo quanto é plataforma. Isso conta no pirata, obviamente. Sem o pirata, ficam uns 400. Ah, e o que saiu é o jogo. Enfim. Novamente, obrigado a todos que assistiram. E, eu vou ficando por aqui. E, nos vemos na próxima live. Nossa, tudo batendo. Fui. E, nos vemos na próxima.